Se Deus me desse só uma chance de encontrar alguém pra ser feliz Eu responderia valeu, mas eu já encontrei você Amante, amiga, namorada E veio de bônus com a melhor risada E um coraçãozinho sem defeito de fábrica Sorte que eu nasci com azar no jogo Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva que eu vou Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva de chave ninho com você Se Deus me desse só uma chance de encontrar alguém pra ser feliz Eu responderia valeu, mas eu já encontrei você Amante, amiga, namorada E veio de bônus com a melhor risada E um coraçãozinho sem defeito de fábrica Sorte que eu nasci com azar no jogo Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva, só me leva que eu vou Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva de chaveirinho com você Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva que eu vou Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só vai na frente que eu vou indo atrás E não importa onde a gente vai Só me leva, só me leva de chaveirinho com você